Querida Vitória, sempre soube que voltaríamos a nos encontrar. Continua tão bonita como sempre. Lembra daquele lindo momento em que passamos juntos? Você é um miserável, um infeliz, um covarde! Sai agora mesmo da minha casa! Escute! Filho, Maximiliano, por favor, acompanhe esse senhor, que ele já vai. Todo prazer. Foi um prazer conhecê-la.